Yusuf Yusuf Anelmos Yusuf Aneldo Sou esse né Yamanada Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser avisado de mais vídeos Yaman e Nana estão conversando e de repente o telefone da Yaman toca Yaman atende o telefone e percebe que algo aconteceu com Yusuf Yaman grita a Yusuf ao telefone Nana grita atrás da Yaman e pergunta o que aconteceu com Yusuf Yaman imediatamente entra no carro e começa a dirigir Nana cuida da Yaman Nana grita para Yaman o que aconteceu Mas Yaman não dá ouvidos a Nana Onde você acha que a Yaman está indo? O que aconteceu com Yusuf? Continua assistindo Nana fica muito chateada por ter sido deixada para trás e decide procurar Yusuf com seus próprios meios Nana chega à escola e pergunta a Yusuf o que aconteceu Enquanto isso, Nana pega o telefone e começa a digitar para contar o que aconteceu Enquanto isso, Nana atravessa a rua e não olha para frente Só então, um veículo vem e bate em Nana A buzina do carro soa, mas Nana não ouve Nana cai no chão e se contorce de dor O que você acha que vai acontecer com Nana? Nana vai morrer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua assistindo O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios?